Quando me libertar, para ele vou correr Mas eu sei que está quase a chegar a mim Derek vai descobrir onde estou Além da eternidade Eu sei que te amarei Embora o cruel destino nos queira separar Tenho sofrido tanto Pensando onde estarás Que Deus me leve aonde tu estás O nosso elo é tão forte Que não se rompe jamais Vai durar toda a vida e muito mais Eu te procuro tanto E eu te espero tanto Mas vou-te encontrar E um dia vai chegar E então eu juro prometer-te Jamais te irei deixar Maior que a eternidade Será o nosso amor Eu vou-te acompanhar Olha para onde fos Além da eternidade Nós estaremos juntos E mais que eternamente Vou-te amar Eu vou-te amar Eu vou-te amar Eu vou-te amar Eu vou-te amar